Me chama de adúltera, ontem minha filha bebeu, me chamou de tanto nome, tanto nome, de adúltera, que eu não presto, falo tanta coisa, tanta coisa. Aí o rapaz vem cá, tu quer que eu sustente a casa, bota as cordões de casa e ainda fica lidando com alegria no coração, com alegria, com riso, é? Aí tal, aí pronto, ele bebeu, minha filha virou o diabo de noite. O tempo pra cá tá um pouco complicado, eu não fico mais com vontade de ficar com ele, com marido e mulher, mas fico uma vez ou outra, perdida. Mas eu não sei, né? Eu acho que eu tenho uns 15 mil, acho que eu tenho, não sei, ou 20, mas eu tenho que juntar um dinheiro pra poder me estabelecer, entendeu? Se eu tiver uma... Crente ligado, surgem mais áudios sobre o caso de Sarah Mariano. O áudio que você vai ouvir agora é um áudio dela falando com a mãe, revelando algumas coisas de seu relacionamento, é pesado mesmo o crente ligado. Depois tem mais um áudio que também está dando no que falar, que é quando ela diz que tem um dinheiro auto guardado. Bom, vou deixar aqui para você entender mais detalhes sobre esse caso, preste muita atenção agora. Pronto, vou mandar por áudio. Você não sabe como tá a situação aqui em casa, né? E tal. Desde aquela situação que eu lhe falei, que eu fui resolver um negócio no banco, aí de lá, se encontrei com meu amigo Deilson no shopping e tal. Desde esse tempo, o Bonito salvou a foto, minha foto e foto de Deilson na tela do computador e salvou na tela do celular. Dizendo ele que é para sempre que olhar, não esquecer o que eu fiz. Aí, eu tô um pouco difícil, né? Esfriei um pouco e tal, por toda essa situação. Nunca tem dinheiro, tá com dificuldade, eu que tô tendo que suprir algumas coisas e tal. Então, isso, eu acho que qualquer mulher vai, não sei, perdendo interesse. Aí, da situação também que aconteceu com o pai dele, que ele tá com ódio no coração, disse que vai levar isso pro túmulo, que o pai dele é que tem que pedir perdão, porque ele não vai pedir e tal. Pronto. Desse tempo pra cá, tá um pouco complicado. Eu não fico mais com vontade de ficar com ele, com marido e mulher, mas fico, uma vez ou outra, perdida. Mas, eu não sei, né? Eu tenho certeza que a oração que a senhora tá fazendo aí tá dando resultado. Que a oração que a senhora tá fazendo tá dando resultado. Porque, eu realmente não sei se eu amo mais a Berlança, eu tenho mais algum sentimento. Eu fico mesmo por medo de largar tudo, de um ministério que eu tenho aqui, de ter uma filha e, de repente, ter que passar nessa cidade, entendeu? Então, eu tenho esse medo. E, por aquele medo também, ah, meu Deus, eu queria até que a morte separe, mas não sei se eu vou suportar. Mas, eu tô orando, fiz uma campanha com Deus no monte durante quatro terça-feiras, já acabou, né? Pra Deus me ajudar, me dar uma resposta, resolver essa situação. Na última terça-feira, ele não foi. Foi só eu, o irmão da igreja e minha amiga, uma amiga da igreja. Aí, só que ninguém sabe esse meu propósito, só a senhora, né? E eu e Deus. E eu sei que a senhora tá orando aí também pra Deus entrar com providência nessa situação. Aí, tá complicado, entendeu? E, sábado, que eu lhe falei, né? Que ele, de nada, se sentiu mal e tal. Eu fico até pensando, será que se já é a mão de Deus, né? Não sei. E, ele tá com ódio no coração e tal. E, quando lembra disso, me chama de adúltera. Ontem, minha filha bebeu. Me chamou de tanto nome, tanto nome. De adúltera, que eu não presto. Falou tanta coisa, tanta coisa. Aí, o rapaz vem cá. Tu quer que eu sustente a casa? Boa, já escorrou dentro de casa. E ainda fica lidando com alegria no coração. Com alegria, com riso, é? Aí, tal. Aí, pronto. Ele bebeu. Minha filha virou o diabo de noite. Falou tanta coisa, tanto nome feio, tanta coisa. O rapaz respeita pelo nome da sua filha. Éderlan. É um... Tudo que a senhora fala, realmente, é verdade. Éderlan é um fingido. Éderlan sabe comprar e conquistar qualquer pessoa na lábia. Ele sabe enganar qualquer pessoa. Ele sabe. Então, ele é muito... É... Ele diz na sua cara que você é mentirosa, que você tá mentindo. Ele bota o dedo na sua cara e diz que você tá mentindo. E ele tem um dom de conseguir fazer as pessoas acreditarem nele. Pronto. Falou tanto nome comigo, minha filha. Tanto nome, hein? Aí, resumindo. De noite, eu dei pra ele, né? Aí, pronto. Sabe o que ele fez? Ele pegou o celular dele e bagaçou tudo no chão. Agora, pronto. Agora, a desgraça dessa TV chão acabou mesmo. Porque tu tá acabando com esse casamento. Falando desse jeito. Tanta coisa. Então, pra ser bem sincera com a senhora, continue orando. Me ajude em oração. Por quê, minha filha? Eu não sei até quando eu vou aguentar, não. Eu tô, realmente, fingindo algo que eu não sinto mais. Mas eu tenho que fingir pra não... Não sei. Porque eu não conheço ele. Eu não confio em Anderlan. Na verdade, em algum momento, eu tenho medo dele. Mas eu também, como ele falou, eu não quero desistir de tudo. Largar aqui, ir embora, fugir. Não, não quero isso. Eu quero que Deus haja. Que Deus entre com providência. Que Deus faça alguma coisa. Aí, ele disse que eu não quero mais ele. Que eu não faça o meu papel de mulher. Que ele vai procurar a mulher na rua. Que ele vai ser o antigo Anderlan que ele era. Eu tô dizendo, mulher, que eu tenho dinheiro guardado. Entendeu? Tô dizendo que eu tenho dinheiro guardado. Muito. Ele sabe. Só não sabe o lugar. Mas, sei lá, eu tô ali passando a situação porque eu... Eu não sei nem o que falar, mulher, na verdade. Não sei nem o que falar. O único jeito que eu posso fazer é orar, né? Pra que Deus venha libertar e Senhor me disse. Se realmente for verdade. Eu tenho uma filha, tenho uma vida, tenho uma família, tenho uma casa. Então, tenho que orar. Eu acho que eu tenho uns 15 mil, acho que eu tenho, não sei, eu ou 20. Mas, eu tenho que juntar um dinheiro pra poder me estabelecer, entendeu? Se eu tiver uma necessidade, aí eu ter como recorrer. Porque eu vou ter alguma coisa reservada, entendeu? E ele não sabe disso. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão Bruno Neri, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. O meu irmão Bruno Neri, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Bruno e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Bruno no WhatsApp que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.